E falando na questão da saúde mental junto do trabalho, né, vamos puxar um pouquinho para o nosso tema agora, mais específico, e eu vou trazer a questão da ambiência, né, o quanto o ambiente de trabalho, ele impacta na saúde mental, né, e ao longo já de várias conversas, bate-papos aqui, que muitas vezes a gente vai fazendo costuras, né, surgiram também essa questão da gente escolher, né, o nosso ambiente, né, quais são esses ambientes que nos fazem bem, né, dentro do trabalho, quais as pessoas que a gente mais se conecta, né, nem todas as pessoas têm a possibilidade de estar em ambientes que realmente elas gostariam de estar, ou que o ambiente fosse o ideal, né, e aí elas têm que trabalhar com adversidades hoje. Então, eu vejo muito que a flexibilidade, né, nos permite a gente poder fazer aí um trânsito melhor dentro do ambiente de trabalho que a gente tá. Mas, cada vez mais, as organizações precisam pensar como é esse ambiente, né, se tem qualidade ou não tem qualidade de vida para os seus colaboradores, né? Você vai pensar, por exemplo, o trabalho que eu realizo nas empresas, ele traz a questão da pessoa física e da pessoa jurídica, o CPF e o CNPJ. Se vamos pensar na constituição de cada um deles, quando uma criança nasce, ela tem uma família que vai pensar nela, que vai dar um nome para ela, que vai projetar coisas nela. E uma empresa da mesma forma, o proprietário desta empresa, quando ele tem aquela ideia, ele vai também projetar isto, é a formação da cultura daquela instituição. E as escolhas profissionais das pessoas, elas estão relacionadas também a isso, a essa história de vida, das suas identificações durante a sua trajetória. Então, quando elas se encontram num coletivo que é uma empresa, elas formam uma outra instituição, que é aquele coletivo, e aquele coletivo é pulsante, é pensante. E quando dentro desta instituição existem, na cultura, algo de que é preciso não mostrar tudo, e que fica algo escondido, e isto perpassa, cria um mal-estar, né? E esse mal-estar, porque daí a pessoa não vai saber o que está acontecendo, que é algo que é da instituição, fica misturado com as coisas dela. E ela pode ocasionar, neste sentido, esse mal-estar aparecer em forma de doenças, né? Ou então, a liderança, uma liderança muito autoritária, uma liderança que não dá espaço, uma liderança que não permite uma possibilidade de acessar, acessar a se sentir implicado, também ocorrem essas questões das psicossomáticas, né? As doenças psicossomáticas. Então, eu tenho relatórios que este ano a gente realizou um evento ali em Caxias, e aí nós desenvolvemos um painel sobre como o mal-estar, como o bem-estar, impacta nos negócios, né? Então, trazendo dados da Secretaria de Saúde de Caxias do Sul, e que é muito, muito alto o índice de afastamentos devido à saúde mental. Então, dados do Observatório Municipal, e isto ocasiona, então, foram 4,2 mil afastamentos previdenciários não acidentários. Isso, isto é um impacto muito grande para as empresas na sustentabilidade dos negócios. O absenteísmo hoje é uma das principais queixas, né? Isto, sim. A pouca adesão das empresas. Então, o desafio nessa nova era do trabalho é agregar esse servidor dentro das empresas, criando um tripé. Lazer, prazer e profissão. Então, é a questão das relações e da técnica. Então, nesses eixos, né, o vertical são as relações interpessoais. E o horizontal seria a técnica. Então, quando esses dois eixos se alinham, a empresa vai bem e a pessoa vai bem. Então, eu vou deixar o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.